O nome é Nelly Galdurosa e o trabalho de Feng Shui que a Silvia faz com muito profissionalismo, muita energia e ela já fez três para mim, até a chamo de bruxinha do bem. O primeiro foi no início da carreira e a Silvia com a sua alegria e profissionalismo mudou a energia do meu apartamento e fez as curas nos ambientes que refletiram também no meu equilíbrio emocional, foi bom demais. Passou um tempo, eu resolvi reformar esse apartamento. Mandei para a Silvia a planta para ela começar o novo Feng Shui, foi perfeito. Ela foi orientando as mudanças nas obras, acertou as entradas logo de cara. Assim começava a primeira fase de seu trabalho e durante as obras eu fui morar em outro apartamento e chamei a Silvia, que eu queria que ela fizesse o Feng Shui lá também, porque eu queria ter boas energias durante esse período de reforma, que é muito estressante. Com todo o seu carinho e dedicação, começou as curas dos ambientes. E me entregou, falou, já acertei tudo, ela disse. E nesse apartamento vai ter bons relacionamentos, a área do amor é muito grande. E não é que eu conheci meu namorado? O gostoso da assessoria da Silvia é que ela sempre está presente online, por telefone, e ela vai te orientando, sabe? Ela pediu que eu colocasse o biombo entre a porta da sala e da cozinha. E ela explica, isso vai fazer com que você não coma fora do horário. Depois de um tempo, a reforma ficou pronta. Era um outro apartamento. Começou a segunda fase do Feng Shui, de que eu mais gosto, a decoração. Silvia, com o estudo do Baguá, faz uma hormonização sutil que não interfere na decoração. Ela fala com o seu conhecimento. Seria bom colocar o espelho nessa parede, um cristal ali, e vai orientando. É muito prazeroso. Seu trabalho só não revegora a moradia, mas quem está dentro também. As mudanças vão acontecendo. É só prestar atenção. Você sente a leveza que faz as coisas fluírem. Até eu chamei umas amigas para um almoço, depois do apartamento pronto, e uma delas falou assim, nossa, que energia gostosa que tem esse apartamento. Tem um quarto aí para mim? Então, isso eu atribuo ao trabalho da Silvia. O apartamento ficou como eu sonhava. Ela só não ajuda, ela só não faz o trabalho do Feng Shui, como ela harmoniza, sabe? Ela tem um olhar belo. Meu ofício, eu, Nelly, meu ofício é a criatividade e o desenvolvimento de produtos na área de moda. Esse meu lado criativo reflete também na decoração, que eu amo. E, olha, deu uma dupla muito boa. O Feng Shui faz parte das grandes mudanças na minha vida. Equilíbrio, organização, desapego e good vibes, como diz nossa querida mestra. Um beijo, Silvia, obrigada. O seu livro fez sucesso aqui. Todo mundo quer. Eu sou uma das depoentes desse livro. Obrigada, minha amiga.